Fala minha rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Riva Retífica Minha rapaziada, Broz 250 já totalmente desmontada Já fiz todas as soldas, estou finalizando aqui alguns acabamentos Eliminando o que não vai ser preciso Algumas coisas que eram das carenagens originais da Broz Estou tirando que não vai ser utilizado O reforço do chassi já está pronto O berço já está reforçado Fiz esse reforço aqui, fiz esse Fio de suporte Algumas soldas, suporte do almoçador traseiro Agora estou eliminando algumas coisas que não vai ser utilizado rapaziada Limpando né Limpando o que não é necessário Tem que fazer um acabamento aqui Essa chapa aqui eu decidi deixar Também que serve como reforço Mas Estou pensando em reforçar isso aqui também Estou achando muito frágil Me parece que já tem uma trinca aqui Rapaziada ó Me parece não, tem Já tem uma trinca aqui Já vou reforçar isso aqui Esse suporte aqui que pega o amortecedor Vou fazer um reforço aqui também Já para evitar quebras Aqui na frente Eu achei que era necessário fazer Mas pelo que eu estou vendo Não é necessário não Porque tem esse reforço Essa barra aqui é reforçada Acredito que aqui sim é necessário Aqui Estou pensando em colocar um suporte daqui para cá também Que é uma parte crítica né Aqui já está bem reforçado Isso aqui serve bastante de reforço Isso aqui Essa parte aqui Está bastante reforçada Tem um cano Tem um tubo aqui dentro desse outro tubo Que é do chassi original E é isso A parte traseira Praticamente não é preciso fazer reforço nenhum Porque aqui Não recebe impacto A não ser o impacto do peso do piloto O impacto maior é daqui para frente Olha o pôr do sol Você está doido Né rapaziada Então é isso Vamos aqui dar uma lixada aqui Em algumas soldas Para amanhã Se Deus quiser a gente já meter marcha E fazer a pintura Está entendendo Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui aparelho Eu tive que encher de solda Porque quando foi feita a curva no tubo Ele enrugou Igual aqui Não sei se dá para vocês verem Mas tem uma enrugada aqui Vou encher de solda Para ficar mais arredondadinho Aqui eu enchi Para não ficar aquele Enrugado aqui Aí aqui nós vamos Amanhã com certeza Amanhã está finalizada A parte de pintura Se Deus quiser E então minha rapaziada Chassi totalmente finalizado Rapazes Rapazes Agora finalizado Amanhã Removedor nas tintas E lixa Depois Tinta Metê-lo em tinta E aqui está a nossa Importada Carburada 2006 Agora esqueci Se é 2006 Se é 2009 Esqueci o ano Você está doido Aqui está o motor Amanhã Amanhã não Mas acho que terça-feira Desmanchar o motor A bagunça que está aqui Você está doido Aí eu estou na dúvida Se eu mantenho Essa suspensão Dianteira da XRE Ou se eu coloco A suspensão Dianteira da Tornado Vamos pegar aqui Para nós ver Que eu tenho Duas suspensões Aqui de tornado Tenho essa aqui De tornado E tenho essa aqui De tornado Vamos ver Vamos ver a diferença Questão de altura Minha rapaziada Vamos ver aqui Questão de altura Dizem que a de tornado É melhor Dizem Não Não vou saber Afirmar para vocês Mas dizem Que a de tornado É melhor Vamos ver aqui Já vi que A de tornado É mais alta A diferença Então rapaziada Isso significa Que eu vou colocar De tornado Já vi que tem Diferença E muita Então galera Vamos colocar De tornado Mesmo Vamos colocar De tornado Que é mais alta Amortecimento Eu não sei Se Tem alguma Diferença Não sei Se tem Diferença Pelo menos Na altura Já vi Que tem Né Então Vamos colocar De tornado Mesmo É marcha E é isso Minha rapaziada Ah Vou tentar Mostrar Aqui Para vocês Esse meu Galpão Cada vez Que eu Mexo nele Mais serviço Aparece Mas já Está quase Pronto Rapaziada Está quase Pronto Aqui Mostra mais Uma vez Aqui É só Algum detalhe Estou esperando O marceneiro Vim finalizar Né Aqui Vai ser A cozinha Para a gente Fazer Algum lanche Estou esperando O marceneiro Vim terminar Um Móvel Projetado Ali Aí Eu vou tentar Mostrar Para vocês Ah Está tudo No escuro Lá O tratamento Do esgoto Está tudo No escuro Eu ia mostrar Para vocês Mas não vai dar Então Eu não vou nem mostrar Porque eu já mostrei Algumas vezes E está aí Rapaziada Quem precisar De sucata Peça de sucata Peças boas Com procedência Chama nós Que nós está tendo Aí Algumas coisas Né Por enquanto A gente não tem tudo Mas A gente está trabalhando Para Adquirir mais motos Para a gente estar Oferecendo Cada dia Mais peça Para vocês Ainda temos Bastante coisa Ainda Infelizmente De carenagem Banco A gente não tem Porque Essas motos De lelhão É complicada É difícil Vim com banco Inteiro Carenagem inteira É difícil É tudo assim A maioria Tudo assim Olha a qualidade Olha a qualidade Olha a qualidade ali DT Os bancos É tudo difícil Assim galera Tudo rasgado Tudo Fodido Carenagem É Foda Ainda temos Algumas coisas Aí Rapaziada Olha a gralona Essa gralona Vai chegar O dia dela Vai chegar O dia dela Viu E é isso Agora vamos Para cá Descansar Eu também Sou filho de Deus Domingão Foi o dia Praticamente Todo aqui É Soldando Chassi Dando acabamento Desmontando a moto Mas graças a Deus Está finalizado Agora Só Finalizar a pintura Para a gente Já meter marcha E montar Aí A maioria dos parafusos Eu vou estar colocando inox Não vou Não vou colocar Não vou mandar zincar Porque o zinco Se manda zincar os parafusos Com o tempo Ele enferruja novamente Aí eu vou colocar Parafusos inox Que inclusive Já tem alguns Inox Que eu coloquei Está aqui Isso aqui Parafuso inox Algumas coisas Eu não vou pintar Essa pinça de freio Aqui traseira Não vou pintar Porque ela está muito novinha A balança Também não vou pintar Vou só fazer Uma limpeza Balança A pinturazinha Original ainda Inteira Inteirinha mesmo Aí roda Não vou fazer Praticamente nada Praticamente nada Não vou fazer nada Na roda A roda XRE original Honda Pretinha mesmo Os cubos já são pintados Em ração Em ração cromada Não é inox O guidão Vai ser esse mesmo Essa mesa Não vou pintar Vou só fazer limpeza Também está muito novinha Tanto essa Quanto a de baixo Essa pinça de freio Alguns problemas Carcaça Eu vou desmontar Eu vou desmontar ele Eu vou estar mostrando Para vocês O que vai ser feito E também vou mostrar O processo Que vai ser feito Para tentar Não vou dizer Que eu vou eliminar O problema Mas vou tentar Eliminar esse problema Certo? E eu vou observar O porquê Que ele quebra Acredito eu Que é Falta de material Em alguns locais Da carcaça Mas resumindo a história Não é segredo Todo mundo sabe Que quebra mesmo Não é porque Foi feita uma preparação Além do limite Que a gente já viu Aliás Aliás Um amigo meu Marcelo Marcelo Lá na cidade de Esperança Aqui na Paraíba Ele tinha uma 250 F Original Que quebrou carcaça Original Se Marcelo Desse vídeo aí Comenta aí Marcelo A sua moto Totalmente original Quebrou carcaça Inclusive Fui eu Que consegui As carcaças Da especial Só sucata Para Marcelo Colocar na moto dele Né Isso aí não é segredo Todo mundo sabe Que quebra mesmo Ah Mas quebra porque Foi feita uma preparação Negativo Quebra porque É defeito de fábrica E não adianta Ninguém dizer Ah Por que foi feita uma preparação Não Quebra porque É mal feito mesmo E acabou a conversa Não tem Não tem segredo Troço mal feito Vai dar B.O. Não tem segredo Não tem segredo Beleza meu povo Então é isso Só mais um videozinho Para deixar vocês ligados Amanhã com certeza Não vai dar tempo De desmontar o motor Que eu estou com bastante Serviço na retífica Cabeçote bloco Vira brequinho Lá Tá de ruma Tá de um monte Para a gente estar fazendo Mas No horário do almoço No horário do almoço Ali uma horinha e meia Uma hora do almoço Dá para mim Meter marcha aí Finalizar o chassi Quando for cinco horas Que acabar o expediente Dá para mim fazer a pintura Que é rapidinho né Aí na terça-feira Vamos ver se a gente consegue Desmontar o motor Ou Eu peço para algum Algum amigo meu Mecânico aí Para desmontar Desmontar e eu fazer O que vai ser necessário E Fazer a montagem né Que a montagem eu prefiro fazer E outra coisa É Esse motor vai ter Vai ser preciso Reabrir carcaça Porque o pistão Que eu vou colocar aqui É oito cinco Eu queria colocar um Noventa Mas Não consegui um noventa Consegui o oito cinco Menos que é o da falco Aí Nesse meio tempo Eu já vou Correr atrás Do cilindro Big Block Para Futuramente Colocar um pistão noventa É Quem acompanha meu canal Acho que já viu né Que eu já fiz o cilindro Já fez encamisamento Já fiz o cabeçote Para a válvula De CG150 Cabeçote Cilindro já está pronto Vira brequinho também Já está pronto É só retirar Esses troços aqui Colocar o outro Reabrir carcaça E montar Beleza rapaziada Então é isso Vamos embora Deixa de enrolação Meu irmão E vamos embora Bora que bora Que amanhã Tem serviço Com vontade Que Deus abençoe Imensamente Cada um de vocês Que Tudo que vocês Sonham Para a vida de vocês Sejam realizados Igual os meus sonhos Graças a Graças a O nosso bom Deus Está sendo realizado De pouco a pouco Beleza meu povo O nome Está aí Iva Retifica Beto Motobike Rio Vax Prime Especial Só Sucata E bora que bora Vamos embora Para casa Vamos importada Vamos botar o terror Ali Vamos colocar o terror Ali no comício Valeu Tchau Abraço